Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Samuel Master Drive aqui da Escandinavia Veículos E hoje pessoal, vou fazer um vídeo bem legal, que um inscrito do canal aqui deu a ideia Eu tava mostrando o pátio aqui, tava meio lotado, aí ele viu esse carinha aqui, tá? Que é um XT, um 540, e viu no semi novo aqui um 33-44 E aí ele falou assim, Samuel, não dá pra fazer um vídeo mostrando a diferença entre os dois caminhões? Eu falei, opa, vamos lá, vamos fazer, vamos pesquisar, vamos fazer, pra mostrar um pouco das diferenças Lembrando pessoal, que esse vídeo aqui não tem intuito nem de favorecer e nem desmerecer qualquer uma das marcas, tá? É apenas um comparativo, são duas ótimas marcas, tá? No off-road, eu falo assim que a Mercedes e a Scania, elas estão bem próximas, tá? Tanto é que esses caminhões, o 33-44 tá até hoje andando em muitas usinas ainda Então você vê que é um caminhão que ele tem bastante qualidade, beleza? Outra coisa pessoal, não sei se dá pra vocês ver aqui, o pátio tá lotado de G540 gabina leito Eu fiz um vídeo desses caminhões, até um outro atrás aqui de mim Gente, o pátio tá lotado, não sei se dá pra ver da câmera Por que, gente? Esse caminhão aqui, o G540 XT com a gabine leito, tá? Nessa configuração aqui, que ele é um diferencial 438 com overdrive Que é uma configuração um pouquinho mais longa do canavieiro Tá sendo muito procurado, gente, mas muito procurado mesmo Porque ele é um caminhão muito versátil, tanto pra trabalhar na cana, quanto pra trabalhar no rodoviário Ele atende as duas demandas E o pessoal que é terceiro nas usinas aqui da região, usa demais esse caminhão Mas demais, demais, demais Olha o avião passando aqui Beleza, gente? Se vocês gostarem do caminhão, dá uma passada na Escandinávia aqui em Ribeirão Preto Dá uma conversada com os vendedores, tem bastante ainda, tá? Não sei se tem alguma pronta entrega aqui, a maioria tá vendida Mas dá uma passada aqui, toma um café, conversa com os vendedores Lembrando que Escandinávia não é só em Ribeirão Preto, tá? Tem Araraquara, São José do Rio Preto e Uberlândia Vá na Escandinávia mais perto de você, dá uma conversada com os vendedores Tranquilo, pessoal? Feito os nossos anúncios Bora pro vídeo, vamos conhecer essas duas máquinas aqui Então vamos lá, pessoal Aqui nós estamos falando de um Axor, tá? 33, 44 E aqui, pessoal, a gente estamos falando de um G 540 XT Na gabine Leito E teto Normal Tá, pessoal? Aqui, a gente estamos falando do 44 do Axor Só gabine leito, tá? Ele não tem o teto avançado Tá? Na configuração aqui Nós estamos falando de uma gabine CG 20N De teto normal Aqui, nós estamos falando de uma gabine Que a Mercedes fala Que é a LTB Tá? É uma LTB Por quê? Porque ela não tem o teto lá em cima Estendido, tá? É o teto baixo que a gente fala aqui Tá? Se ela tivesse o teto Estendido pra cima ali Ela era uma LTA Tá? A normal deles É a E, né? Gabina E Que ela é estendida, né? Ela tem aquele cucuruco atrás dela Não sei se eu tenho nenhum aqui E Quando não tem nem aquele cucuruco Ela é fechada atrás É uma gabina C Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá Conhecido as duas gabinas do caminhões Aparente internamente O que que muda? Assim, ó Vocês podem reparar, gente Vamos olhar ali pelos retrovisores Os caminhões praticamente Têm a mesma altura de direção, tá? Eles são basicamente a mesma altura Certo? Aqui na frente do Axel, gente A gente tem um globo ocular de dupla parábola Baixo e alta com seta Tá? Eu não identifiquei farol de neblina Nesse caminhão Porém Ele tem um ataque De ângulo Bom também Tá? Bem parecido com o do Scania Com O degrauzinho retrátil Pra trás também Tá? Ele tem essa barra de proteção Embaixo aqui Já no Scania A gente já estamos falando também De um farol de dupla parábola Com lâmpada H7 Com DRL no farol Tá? E o farol de neblina Que vem no caminhão também A gente tem um degrau Pra acesso da frente do caminhão E a gente tem um protetor De cárter metálico Aqui, pessoal Tá? Protetor de cárter metálico E o degrau retrátil Igual o Mercedes Tem também Tá? Então assim, ó Nessa parte de configuração Ele É bem completo o Mercedão Tá? Ele tem um retrovisor Em cima ali também Sabe? O retrovisor dianteiro Essa versão Não pediram com o retrovisor dianteiro Tá? Mas se pedir Vem também Tá? No conjunto óptico Dos retrovisores Ambos tem um retrovisor Grande e pequeno Convexo Pra longe Né? E perto Então assim Na parte de retrovisor Ele é Os dois são praticamente Idênticos A única coisa Que o Scania Ele é um pouco maior É a área vidraçada Dianteira Tá? O Scania Ele é um pouquinho Maior Tá vendo lá Gente? O vidro dele Ele é um pouquinho Mais alto Outra coisa Técnica Desse caminhão Eu peguei no site Da Mercedes Então acredito Acredito eu Que eu estou pegando A especificação Do 2021 Não sei se a Mercedes Ainda está com ele No portfólio Mas assim Eu acredito que seja Bem próximo Do que eu estou falando Pra vocês Tá? Aqui ó A parte de Suspensão dianteira Os dois tem uma altura Ótima do solo Tá? Os dois trabalham Com fecha de mola dianteira Com três mola E o Scania Ele trabalha com quatro Mola espaçada também Tá? Aqui no Scania A gente tem um conjunto De valvulamento Do ABS E EBS Tá? O Scania Também tem um conjunto De mola Que é o EBS E o EBD Que ele tem também Tá gente? Agora Falando aqui Da parte de Motorização Né? Aí é onde começa As diferenças Dos caminhões Tá? Aqui no Mercedes Nós estamos falando De um motor De quatrocentos e quarenta Cavalos Tá? E dois mil E duzentos Newtons de torque Tá pessoal? Então ele é Quatrocentos e quarenta Cavalos E dois mil e duzentos Newtons de torque Motor Torvão Elementado Enfim Com intercooler Certo? Aqui pessoal No Scania Nós já estamos falando De um motor De quinhentos e quarenta Cavalo E dois mil e setecentos Newtons de torque Então nessa Nessa daí A gente já É O Scania Ele é bem mais forte Né? Não tem nem o que Que comparar Né gente? Por isso que Esse tipo de comparação Eu acho até Meio injusto Né? Que esse caminhão Aqui O certo era Comparar ele Com o G Quatrocentos e cinquenta Off-road Né? Que vai ficar muito próximo Desse aqui A gente tem um pouco Mais de torque No nosso XT No quatrocentos e cinquenta Que o nosso Tem dois mil Trezentos e cinquenta Newtons de torque Tá? Cento e cinquenta Newtons a mais Que esse caminhão Aqui Beleza? Dito isso Gente É Com relação A câmbio Esse caminhão Aqui Eu achei Na especificação Dele Ele como Doze marcha Né? Esse nosso Aqui Ele é doze marcha Também Com duas Primeira Trator Tá? A marcha Mais reduzida Desse caminhão Nós estamos Falando De uma Relação Onze Onze Meia Três Para um E o nosso Nós estamos Falando De Treze Ponto Vinte e Oito Para um A primeira Marcha Porém O Mercedão Na marcha Final Ele é um Pouco Mais longo Nós estamos Falando De zero Ponto Setenta e sete Para um E o Scania É zero Ponto Oitenta Então Assim A nossa Primeira Marcha Ela é um Pouco Mais Reduzida E a Nossa Última Marcha Porém É um Pouco Mais Reduzida Também Aqui A O O O O O Então Então Assim É É Basicamente É Os dois Caminhões São muito Próximos Nessa Parte Tirando O motor Que Que Scania É Mais Forte Com Certeza Tá Nessa Configuração Aqui Tá Beleza Agora Vamos lá Gente O Entreecho Do Mercedes O Entreecho Do Mercedes Nós Estamos Falando De 3 Metros E 30 Até O Primeiro Primeiro Eixo De Tração 3 E 30 Aqui Do Primeiro De Eixo De Tração E Daqui Para Atrás Entre Os Dois Eixos De Tração Nós Estamos Falando De 1 Metra E 35 Tá No Scania A Gente Tem 3 Metro E 15 Até O Primeiro Eixo De Tração E 1 Metro E 45 Entre Os Dois Eixos Então Entre Os Dois Eixos O Scania É Mais Longo Que O Mercedão Aqui Tá Em 10 Centímetros O Scania É Mais Longo Ah Samuel Mas Isso Vai Beneficiar Em Que Gente Beneficia Na Capacidade De Tração Do Caminhão É Para Não Patinar Tá O Mercedão É Um Caminhão Muito Bom Ele Não Patina Certo É Difícil Também Mas O Scania Com Essa Distância Um Pouco Maior Ele Pisa Melhor No Chão Gente Ele Não Apoia Tudo Junto Ele Dá Essa Espaçada Ele É Um Caminhão Que Pisa Melhor No Chão Beleza Gente Então Essa É A Diferença Básica Aqui Do Conjunto De Tração Tá É Eu Não Achei A Parte De Diferencial Dele Tá Então Eu Não Sei Qual Relação Que Ele Usa Esse Caminhão Aqui O Scania Tá Com 438 Tá Redução No Cubo 421 Tá Parte De Quinta Roda Dos Dois São Bem Robustas Duas Parece Ser Just Também A Scania Usa Just Então Assim Com Relação A Isso Sem Novidade É Tudo A Mesma Coisa Certo É Aqui Atrás Gente Eu Não Sei Se O Se A Mercedes Mudou O Lanternamento Dos Novos Já São A LED Esse Que Tá Aqui Ainda É Lâmpada Halógena Também Tá Mas Na Parte De Configuração De Chassis Os Dois São Praticamente Iguais Tá Gente O Sistema De Aspiração De Motor Esse Caminhão Aqui É Ele É Um Caminhão Off Road Mercedes Porém Ele Não Tem Aquela Aspiração Lá Eu Não Sei Se É Comum Tá Vendo Lá Gente Aquele Lá É Um Mercedão Com a Gabina E Ele Tem Aspiração Lateral Com A A Gente Tem O Duplo Filter De Ar Um Sistema Muito Bom Gente Olha Questão De Purificação De A Descaminhão Para Motor É Fantástico Beleza Pessoal Vistas As Diferências Externas Do Caminhão Tá Ah Uma Coisa Importante Que Eu Esqueci De Dizer Para Vocês Todo XT Ele Vem Com Agora Toda Linha Do Vem Com Retarder Só se O cliente Não Quiser E O Mercedes Ele Vem Com Top Brake Tá Esse Caminhão Ele Vem Com EBS E E E E O ACR Né Que É O Controle De De Aderência E Aceleração O Mercedal E O Scanner Ele Vem Com ABS O EBS E O Controle De Tração Tá Ambos Bem Parecidas Configurações Nesse Trâmite Porém É O Mercedão Ele Usa o Top Brake Como Freio Motor Né Que Seria Um Freio Motor Já O Scanner Além De Ter Freio Motor Ele Tem Um Retarder De 4100 Newton De Força De Frenagem Então Nós Estamos Falando De 2700 Newton De Tração E 4100 Newton De Frenagem Vocês Têm Uma Ideia A Força Que Tem Esse Retarde Para Segurar Esse Caminhão Beleza Pessoal Agora Vamos Dar Uma Olhada No Interno De Cada Caminhão Para A Gente Vê As Diferencias Tá Vamos Lá Para Dentro Pessoal Chegando Aqui No Mercedão Vamos Entrar Aqui Na Máquina Tá Para A gente Dar Uma Olhada Por Dente Então Não Tem Muito Segredo Tá Gente Lembrando Que Esse É Um Caminhão Semi Novo Tá Gente Não É Um Caminhão Novo Então Vamos Entrar Aqui Dentro Para Dar Uma Olhadinha Nele Aqui Uma Coisa Que Eu Acho Legal Na Mercedes Esses Bancos Deles Aqui Não Sei Se é Confortável Mas Eu Acho O Tornel Turto Né As Saídas De Ar Na Porta Maneco Né Parte Do Sistema De Ar Condicionado Do Computador De Bordo Então Assim É Um Caminhão É Vamos Dizer Assim Resolvido Né Por Dentro Né Sistema De Alavanca Dele É Aquele Sistema Igual Do 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 I Shift Né Da Volvo Né Eu Acho Que Do Cruz É Até Um Pouquim De Alça De Apoio Então Você Apoia O Braço Aqui E Faz As Trocas Né Das Marchas Né O Andando Automático Enfim Né A Cama Ela Tem Um Espaço Legal Uma Pena Que O Teto Dele É Baixo Né Se O Tacógrafo Né O Tacógrafo Né Uma Coisa Que Eu Achei Legal Do Do Painel Dele É Por Seu Visor Colorido Né O Nosso Não Tem Nessa Versão Né Do XT É Monocromático É Preto E Branco Né É Vamos Dar Uma Funcionadinha Nele Aqui Vamos Lá Aí O Mercedão Em Funcionamento O Painel Dele Bem Legal Essa Parte Do Computador Dele Percei Coloradinho Então Tem Velocímetro Marcador De combustível Do Arla Tacômetro Dele Que É O Contagiro E Pressão De Ar Do Motor Gente Eu Não Entendo Muito Do Painel Dele Aqui Tá Eu Vi Aqui Que Os Botão Do ABS Inabilitar O ABS Cusina Ar Condicionado É Aqui Tem Esse Sistema Power Deve Ser Algum Auxílio De Partida Em Ampa Dele Sistema De Bloqueio Não Sei Tá Sistema De Controle De Velocidade Enfim Se Vocês Conhecem De Mercedes Deixa No Comentário Explica Para Mim Fazendo Um Favor Tá Pesquisei Muita Coisa Mas Muita Coisa Que Eu Não Sei Nunca Trabalhei Com Mercedes Tá Pessoal Mas Assim Por Dentro Apesar De Ser Um Caminhão Usado Ele Tem Uma Ergonomia Boa É Gostoso Os Bancos Dele É Muito Gostoso Sistema Aqui Da Lavanquinha E O Fato De Ser Retrátil Aqui Eu Acho Que Ajuda Aqui Dentro Da Mobilidade Apesar Que Eu Vi Um 460 Desse Novo E Já Era Troca De Marcha Aqui Igual A Lavanca Do Scanner Já Era Troca Aqui Eu Não Sei Se O 2022 É Aqui No Off Road Ou Se Ainda Ficou Aqui Na Alavanca Aqui Tá Deixa Aí Nos Comentários Se Vocês Sabem Disso Beleza Pessoal Então Basicamente É Isso Tá Ele Tem Air Condicionado Piloto Automático Aquelas Coisas Aradas Tudo Né Freio Motor É Aqui Na Alavanca Tem Dois Estágios Aqui Na Alavanca Ele Dá Uma Indicação Ali No Painel Né Sistema De Seta Dele É Desse Lado Sistema Limpador Luz Alta Relampejo Dos faróis Enfim É um caminhão Assim Bem resolvido Né É um caminhão Bem legal Né Pessoal Vamos ver Com a porta Fechada Se a acústica Dele Dá uma Melhorada Vamos ver É É um caminhão Já mais de Idade Né A acústica Dele Já Não Ó Ainda Você consegue Ouvir Bastante O motor Ainda Dele Né O scanner Ainda Ele consegue Ter uma Acústica Um pouquinho Melhorada Beleza Pessoal Agora Vamos lá Dar um pulo No scanner E olhar Por dentro Dele Vocês já Conhecem Mas vamos Dar mais Uma olhadinha Para ver O que Que a gente Tem De legal Também Beleza Vamos lá Pessoal Vamos Abrir O O scanner Tá Vamos ligar A chave Geral Do caminhão Para quem Não sabe A chave Geral Do caminhão Tem aqui E tem Os que ele Tem opcional Lá dentro Tá No painel Também Um botão Beleza Vamos abrir O bichão Aqui Vamos Acessar O bicho Então assim Pessoal É A diferença Já nota Pelo É O caminhão Ser um caminhão Zero Né Gente É outra Coisa Tá Mas tirando Isso Sistema De degrau A gente Tem um degrau A mais No scanner Tá No mercedão Acho que é Três degrau Aqui já é Quatro degrau Tá Então Para subir No scanner É um pouquinho Mais dificultoso Para ele ser um pouquinho Mais alto O chão dele Mas aqui dentro Gente O caminhão Como todo scanner Vocês já conhecem Sistema de iluminação Na porta Né Sistema de bloqueio Aqui Rio road De ABS Modo areia Tomada de força O ar condicionado Seu ar condicionado Manual Né Então assim Tem bastante coisinha No scanner Também O que eu falo É que esse espaço Aqui ó Fica melhor No scanner Pelo ter um vidro Um pouco maior Né Parece que você tem Uma amplitude De visão Assim Do caminhão Bem melhor Né Nessa parte De ergonomia De gabine Do caminhão É bem É bem resolvido Do scanner Uma coisa Que eu estava Mostrando para vocês É que a gente Tem o display Que não é colorido Igual O O Mercedão Né Ele é um display Um pouco mais É Como é que se diz É Contido Né Ele tem as informações Coloridinhas Mas assim É É É É bem Simplesinho Né Você tem aqui Informação Do caminhão Volante Ponteiro Música Configurações Tem um vídeo Específico aqui no canal Sobre esse painel Né Vou deixar Um card Aí no final do vídeo Dá uma olhadinha Tem bastante coisa Esse painel Tem bastante função Muita gente não sabe Me mexer nele Beleza galera A parte de Piloto automático É no volante Tá Piloto automático Lembrando A linha 2022 Ela vem Com O Act Cruiser Esse caminhão Já vem Com controle De aceleração E esse caminhão Já vem Com o Eco Roll Que é a Banguela automática Tá gente Então assim A linha 2022 Ela é bem Completa Com relação A esses acessórios Tá Ela já vem Com tudo Com o Act Cruiser Que vai dar Uma boa economia Mesmo com o Piloto automático Ligado Você tem o controle De aceleração Que vai evitar É Tocar da brusca Do caminhão Tá E A parte do Eco Roll Que dependendo Da topografia Tá pessoal Não é em toda Descida Que ele dá Eco Roll Ele vai Soltar o caminhão Tá No canavieiro Agora já veio Com essas opções Beleza Dos demais É um caminhão Que vem com Rádio Já integrado No painel Você vê que o do Mercedão É em cima O scanner Já é integrado No painel A parte de ar Condicionado É aqui Do Mercedes É do lado A parte de botão De configuração De bloqueio Do Mercedão Já é mais aqui O scanner Já é mais fora Aqui E do demais Gente A cama Eu achei A cama Do Mercedes Um pouco Mais larga Que a do Que a do Scania Do Mercedes Parece Dá a impressão De ser um pouco Maior Mas a cama Do scanner É muito boa A geração 2022 Está vindo Com esse tecido Mais escuro Tanto da cama Quanto das almofadas E eu achei Isso aqui Bacana Também Porque Eu acho Que muito Claro Para Principalmente Para o canavieiro É muito ruim Encaide demais O preto Ele já ameniza Um pouco E o fato De ele ter O teto normal Já dá Uma amplitude Maior De gabine Então parece Que ele Ele se resolve Melhor Nessa parte Mas do resto É um caminhão Está um pouco Mais a frente Devido ao ano Do caminhão Esse é um caminhão Mais avançado Os dois caminhões Dão uma briga Boa No canavieiro Então é Sempre importante Estar Tendo Essa distinção De caminhão Aqui nós estamos Falando De um 540 Ali nós estamos Falando De um 44 Aqui nós estamos Falando De um caminhão Com 2200 nil De torque Aqui nós estamos Falando de um caminhão Com 2700 Beleza pessoal Interior do scanner Vocês já conhecem Sistema de retarde Vocês já conhecem Com as As cinco posições Da alavanca Aqui né Usar retarde Sempre estágio Por estágio Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sempre Usar ele Com Com prevenção Tá gente Prevenção não né Previsão gente Perdoe-me Sempre usar com previsão Não adianta esperar O caminhão Embalar Para usar retarde Já começa a usar o retarde No começo da descida Já vem Pondo estágio Nele Para você ter Uma velocidade Controlada Beleza pessoal Do resto aqui O scanner Sendo o scanner De sempre Beleza E aí pessoal Gostaram do comparativo Bem legal né Gente Tirando essa questão De potência Dos caminhões Vocês viram Que são bem legais A gente conhecer O produto A questão de entre-eixo O interior da gabina As diferenças O Mercedes tem Sua qualidade O Scania tem Suas qualidades É bem legal Ter esse comparativo Às vezes a gente Não para e pensa Nessa forma Se vocês gostaram Do vídeo Curte Compartilha Considere Se inscrever No canal Se quer saber Mais conteúdo De scanner E se quiser Vídeos mais Igual a esse De comparativo Eu tenho Volvo Aqui no pátio Também Se não me falha A memória Não é o FMX Mas é aquele Meio misto Ele é rodoviário E fora de estrada Eu dou um jeito De fazer um comparativo Dos dois Deixa aí nos comentários Se vocês Querem ver o conteúdo Desse também Beleza pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo